Bom dia a todos e a todas, bom dia a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Quero saudar também de forma muito especial aos conselheiros e conselheiras de tutelar aqui do nosso município, Flávio, Maria do Leite, Robert Vânia, Sérgio Val e Vânia. Então, saudações aí especiais a vocês, meu amigo Zé Milton lá do Gama, que sempre está aqui acompanhando as sessões da Câmara. Mandar um abraço também a toda a comunidade de Açúdo Novo, Gama, Armazém, Milho Branco, Tamanduá, Poço Cumprido, enfim, a todas as comunidades do nosso município, nosso abraço especial. Quero, no dia de hoje, parabenizar primeiro o prefeito Alexandre Bateté pela realização da 23ª Festa da Galinha, que foi um sucesso, como todos nós já esperávamos. A todos os organizadores. Mas quero os cantores que tiveram, pela primeira vez, a oportunidade de se apresentar nos shows durante a Festa da Galinha. E quero aqui destacar e agradecer aí ao secretário Gilberto, ao prefeito também, por fazer cumprir a lei Ailson Campos, que é uma lei criada por mim aqui nessa casa no ano passado, no qual destina no mínimo 30% de todos os recursos vindos para o setor cultural, o mínimo 30% é destinado aos artistas locais. Então, parabéns aí a todos os artistas que tiveram pela primeira vez a oportunidade de também estar se apresentando para outros municípios, porque tem representação de todos os municípios aqui na festa, mas também de ter o seu recurso garantido. E isso é fruto da lei criada por nós, a lei Ailson Campos, que beneficiou aí vários artistas, não só os artistas, mas todos que se envolvem e que estão envolvidos aí no setor cultural. Setor esse que, na pandemia, durante a pandemia, desde 2020, foi o primeiro que entrou, que foi atingido diretamente, e o setor que saiu por último da pandemia. Todos os demais saíram da pandemia um pouco antes, mas o setor cultural foi o mais afetado. Inclusive, aí eu destaco aqui algumas leis que foram criadas de incentivo à cultura e que aí foi vetado pelo presidente, defendido por alguns colegas aqui nessa casa, que é a lei Aldi Blanc 2, que foi vetada 100% pelo presidente Bolsonaro. Essa lei, ela ia destinar vários recursos para esse setor que foi afetado, durante a pandemia. E também a lei Paulo Gustavo, que destinaria também recurso para esses artistas, inclusive o nosso povo aqui de São Bento do Mundo, nossos artistas locais, que eu tanto defendo e que tenho vários amigos e amigas que fazem parte da cultura e que fazem a cultura do nosso município. O município de São Bento do Mundo é um município exemplo na cultura, tanto que nós temos aí artistas famosos internacionalmente, como Alceu Valença e tantos outros que se apresentam no mundo afora. Mas dizer que discordo de algumas falas aqui, inclusive do nosso colega João Medeiros, Vossa Excelência, quando fala do PT e de algumas coisas, mas a gente precisa também destacar que vários projetos que foram criados estão extintos, inclusive nós da zona rural. Desde 2016 não é construída sequer uma cisterna no nosso município, no nosso estado e no nosso nordeste, em todo o semiárido que ainda pega uma parte ali de Minas Gerais, que também eram beneficiados com os programas de cisterna. Também o Minha Casa Minha Vida, que ele, para tirar o nome Minha Casa Minha Vida, que foi criado pelo PT, mudou para Casa Verde e Amarela, era que, na verdade, não importa a cor da casa, cada um escolhe a cor que quer, mas o Casa Verde e Amarela, só esse ano, já foi inclusive colocado na LDO, vai ter uma redução de 95%. É só para não dizer assim, acabei com o próprio Casa Verde e Amarela, que ele inventou, mudou o nome, que é o mesmo programa Minha Casa Minha Vida. Então, teve uma redução de 95%. E a gente sabe o quanto vai atingir tantas famílias que precisavam, que tinham essa oportunidade de ter a sua casa própria, e que esse governo que está aí praticamente extinguiu, porque ter apenas 5% disso é praticamente acabar. Redução também nos repassos da merenda escolar em 95%. Então, são coisas que a gente precisa, de fato, avaliar, como foi bem colocado por V. Exª aqui, para que a gente, enquanto representante da categoria dos trabalhadores, a gente possa, de fato, ver o que está acontecendo. O que a gente perdeu, o que a gente tem hoje. Nós, enquanto representante sindical, o que é que a gente tem defendido? Durante esses seis anos, desde 2016, quando sofremos aí o golpe, quando foi tirada a presidenta Dilma, que a gente sabe o quanto a gente perdeu. E só sabe quem está lá na base, andando, casa a casa. O quanto de recurso a assistência social dos municípios perderam. O que é que tem? É preciso a gente avaliar isso. E na ação social, perguntar, quanto foi de recurso que veio esse ano para a assistência social do nosso município. Se você for perguntar à secretária, ela vai dizer o quanto perdeu, não só esse ano, mas durante os quatro anos, quase quatro anos de mandato desse presidente que aí está. Então, são várias coisas que a gente precisa esclarecer para o nosso povo. Cada um tem a sua ideologia, cada um defende as suas ideias. Isso aí a gente tem que respeitar, porque a gente vive em uma democracia, mas a gente precisa passar claramente a verdade, porque se esse governo continuar, pode ter certeza que os prejuízos serão ainda maiores. A gente tem andado aí, nas comunidades tem visto quantas famílias passando necessidades. Na rua, muita gente pedindo. E eu nunca tinha visto, já estou com 45 anos, nunca tinha visto ninguém pedir com aquela plaquinha no meio da rua. E nós estamos vendo isso em São Bento do Una. Quem está andando, inclusive, pela cidade, vê pessoas pedindo. Isso não existia nos governos do PT, tanto criticado por alguns aqui. Então, a gente precisa estar passando isso para o nosso povo, para que todos compreendam. Esse, esse, o veto desse projeto, da Lei Aldeblanc 2, e da Lei Paulo Gustavo, ela ia destinar para o setor cultural, o setor cultural 6,8 bilhões. Então, isso ia ajudar muito. Então, esse setor foi afetado. Teve prejuízo de dois anos. A oportunidade de se recuperar, e o presidente vem e veta, sem dizer que vetou vários outros programas importantes, que ajudaria a população, inclusive, o projeto que beneficiaria diretamente a agricultura familiar. Ele vetou 100% o projeto, que ia destinar valor de recursos para a cisterna, perdão de dívidas, de recursos que as pessoas não pagaram, não por não querer os financiamentos que fizeram, mas por conta da pandemia, que não tinha nem onde vender os animais, e acabaram se endividando, porque as feiras fecharam no Brasil todo. Então, são essas coisas que a gente precisa trazer para aqui, e defender a candidatura do presidente Lula, que a gente considera presidente, porque foi o melhor presidente. E o presidente Bolsonaro, que aí está, quando pega o microfone desse, é só para fazer vergonha, não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo, inclusive, nesse último dia 7, eu acho que foi o maior vexame, o presidente da República, em vez de falar de forma democrática, mais a mostrar a sua sexualidade. Ele não foi ali para apresentar projeto, para defender o que ele fez, mas para reforçar o seu machismo e a sua sexualidade, e atacando aí principalmente as mulheres de forma direta. Mas estou aqui também apoiando não só o nosso presidente Lula, porque eu considero que é importante que a gente eleja também uma bancada de deputados federais e de senadores, para que não aconteça a compra de deputados que está aí. Esse presidente, claro, ele tem a aprovação da maioria dos deputados, mas não quer dizer que ele tem maioria, ele tem essa maioria comprada. E a gente não quer que o governo do presidente Lula seja dessa forma, que seja com uma bancada forte de deputados federais, é por isso que a gente apoia aqui a candidatura de Carlos Veras, uma bancada forte de senadores, é por isso que a gente defende o nome da deputada, da deputada e futura senadora de Pernambuco, Tereza Leitão, porque a gente precisa dessa bancada para que o presidente Lula possa governar sem precisar comprar o que foi feito durante esses quatro anos. E só esse ano foram destinadas para o orçamento secreto, que é a, traduzindo para a linguagem popular, é a compra dos deputados para poder aprovar os projetos maldosos de Bolsonaro, 17 bilhões que poderiam estar sendo investidos na saúde, na educação e principalmente na segurança, que ela é deficitária, não só no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. E também o nosso apoio ao deputado estadual Carlos Veras, Doriel Barros, deputado atuante que está sempre na luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. E também defendo a candidatura aqui, claro que cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, defendo a candidatura do governador, do candidato a governador, Danilo Cabral, por entender e por ser filho de professor, ter tido a oportunidade de também ser professor, foi, quando secretário, acredito que o melhor secretário de educação desse estado de Pernambuco, que fez a revolução na educação, inclusive implantando as escolas de referência em tempo integral no estado de Pernambuco. Nesse sentido, também defendo a candidatura do candidato Danilo, mas cada um tem a sua opção, eu tenho a minha e defendo, por entender que não vai ser mais Paulo Câmara que vai governar, a gestão será outra, e a gente está aí para apoiar esses candidatos que estão, e também o candidato defendido e apoiado pelo presidente Lula no nosso estado. Sem mais para o momento, quero agradecer a atenção de todos, um grande abraço e até um próximo momento, se Deus quiser.